E subiu para 26 o número de mortes por dengue em todo o estado do Rio. São 107.833 casos registrados. E a cidade de Barra do Piraí, no sul Fluminense, decretou hoje a emergência na saúde por conta da alta de casos da doença. A reportagem é do Leonardo Dantas. A alta nos casos de dengue em Barra do Piraí preocupa a população. Está em péssimas condições lá no bairro, muita enchente, muitos entulhos. Está horroroso. O município do sul Fluminense decretou hoje emergência em saúde. A medida possibilita a busca por recursos e insumos junto aos governos estadual e federal e permite a entrada compulsória dos agentes de saúde em locais fechados. A gente passa a entrar forçado e também com a retaguarda através de reclamações ao Ministério Público ou à Justiça, porque nós estamos em guerra contra o mosquito. Desde o início do ano, Barra do Piraí soma duas mortes pela doença, além de um óbito suspeito em investigação. São mais de 400 casos confirmados de dengue e o aumento no número de atendimentos nos hospitais. A Santa Casa, por exemplo, atendeu o dobro de pacientes nesta semana. Para reduzir a proliferação do mosquito, o município criou o bloqueio químico em substituição ao tradicional fumacê. A gente localiza o endereço no Google Maps, faz o raio de 300 metros e aí é feito o tratamento químico através de uma máquina, o BV Costal. Apesar de todas as medidas decretadas, a população também deve fazer a sua parte. Limpar toda a casa e tirar toda a água parada. Com esses checklists 10 Minutos Salvam Vidas, com certeza a gente vai conseguir virar esse jogo.